E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Leo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo bom galera, seguinte Hoje a gente tá aqui pra jogar mais uma vez Team Skywars aqui né, que é bem da hora de jogar Eu gosto muito de jogar Team Skywars galera, vocês não tem noção, é muito bom E eu queria pedir desculpas pra vocês né, porque eu fiquei um tempo sem postar vídeo, acho que foi duas semanas quase Mas se não foi duas semanas foi por aí Cara, nem compensa, foi por meio que eu acho que já tem gente nesses baús e vão me derrubar Será que já tem gente? Vamos ver se fizeram ponte pro meio Não dá pra ver muito bem cara Mas eu acho que não, é, mas ali, ninguém fez ponte pro meio? Meu Deus, os caras tão preguiçosos hein Olha só Ninguém fez, então eu vou cara Vamos ver aqui, nossa, boa Vamos ver, é, a bota eu não precisava, mas o peitoral sim Dá pra pegar o outro lá também Vamos lá então É, galera, eu queria dar uns avisos aqui pra vocês que Mais ou menos em outubro, é, eu não vou tá fazendo mais gameplay de Minecraft Não, que eu não vá, não vou tá fazendo mais gameplay Vai parar a gameplay de Minecraft Uns, sei lá, uns dois, três meses Bom, já matei É, eu sou do que time? Vermelho É, se eu fosse do verde é pro meio, mas eu não vou porque os caras tão fodido, uma quase Mas tudo bem E eu vou, é porque vai parar por causa que eu vou comprar o Forza e o FIFA 6 O FIFA 16 e o FIFA 16 e o Forza 6 Olha, matei Boa, matei mais um E por isso que vai parar um pouquinho as gameplays de console, ok galera? É, a gente não tá tão bem assim A gente poderia tá um pouco melhor, mas é, não dá pra ir naqueles caras Vamos matar aquele ali também, nossa Mata aquele Ah, é do meu time, é do meu time aquele lá Vocês vão vir, cara? Eu já vou comer maçã aqui, hein Vocês vão vir? Vem Vamos ver se você consegue me matar Vem Vai vir de ponte Por que não vem de enderpeel? Ah, vai vir os dois, mano Ah, os dois, é, os dois Não tem como, né, cara Eu vou só fingir que eu não tenho flash, eu não tenho nada Ó, já foi pra fita, hein Já foi, não fui eu que matei Não fui eu, fui eu É, não fui eu que matei Um outro cara aqui Agora a gente faz isso aqui, ó Calma, vai devagar Esse cara tá muito mais forte do que eu Eu precisava tirar uma vida dele Deixa eu ver aqui Aqui, aqui Só vim Só vim Ó, atrás de você, hein Atrás de você, hein Meu time foi, hein Meu time foi Morreu Ai, ai que tempo bateu Eu não sou do time azul, cara Ai, eu sou do time vermelho, véi Como eu sou burro, mano Nossa Eu era do time vermelho Achei que eu fosse do time azul, cara Nossa, que burrice Mas beleza, galera Vamos pra mais uma, então Beleza, galera Começou aqui E vamos pro baú Olha o baúzinho Veio bom até Maçã Maçã é muito bom Veio uma calça de diamante Que vai ajudar bastante Espada de ar E vocês perceberam que eu tiraram a minha textura, né Galera É, eu enjoei um pouquinho da minha textura Daquela Não é minha, né Eu enjoei um pouco daquela textura, sabe Eu queria jogar um pouquinho mais no padrão, né Galera Cara, tomara que ele não tenha gente no meio Que eu não quero morrer logo cego Nossa, o cara do meu time já foi, velho Pô, sério isso, mano Eu não vou matar aquele cara ali que tá fazendo ponte Que eu vou fazer a minha primeiro, né Vai querer vir aqui mesmo? Vai, ele vai Toma, 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 toma Foi, foi Foi embora, foi embora Beleza, consegui matar aqui Peitoral de diamante Oi, sim, hein Agora eu tô um pouquinho mais forte, né Eu sou do time azul, né Dessa vez eu sou do time azul Vamos pro meio, então Dane-se Eu não quero saber, cara Repulsão Opa Nossa, nossa, nossa Eu fui combado Nossa senhora Meu Deus Eu fui combado, velho Esse cara sabe combar, mano Mas, é Eu vou pra mais uma partida aqui E quando eu estiver na partida Eu volto Beleza, galera Começou aqui E a gente veio quase full 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 Iron, né Só faltou a bota Que veio de diamante O capacete Que veio de shine É Eu não curto muito esse mapa Se eu não me engano É o tropical Mas eu não curto muito esse mapa E essa vai ser a última partida Tá, galera É no sábado Provável que eu não vou gravar mais Se eu for gravar É, vai ser um desafio Que eu quero fazer com o Miguel Que vocês vão ver No sábado, né, galera Vai ser um desafio bem bacana E por que você tá querendo vir aqui, velho? Por que você tá querendo vir aqui, velho? Você não vai vir Ah, ele vai sim Ó Já perdeu Ah, não precisava de nada mesmo Então Dane-se Já vamos aqui Rápido E aí, velho Vocês estão loucos, mano Meu Deus Ó, já ia morrer Tenho certeza Ó, fizemos uma escada aqui Eu não curto muito esse mapa, galera Porque as ilhas Elas são assim Do outro mapa Que é quase igual A esse aqui As ilhas são Tipo Nossa Pra onde os caras foram, mano? Eu acho que um cara Veio pra cá, ó É do meu time? É do meu time E ele tá forte, hein Então isso é É bom, né Isso é muito bom Ó Tem um ali, ó Matei Boa Opa Opa Matei Boa Consegui matar Fui eu que matei ou não? Não, acho que não fui eu que matei, não Mas tudo bem Vamos comer a maçãzinha dele aqui Eu também preciso de espada, meu amigo Vou te jogar o meu diário aqui Pra você ficar feliz, top Beleza Estamos com espada de iron agora Meu Deus O cara chegou muito Muito surpreso, velho Mas tudo bem Conseguimos matar ele Ó Ele é do meu time Ai, eu errei, mano Como assim eu errei? Ai, não Boa Matei mais um Nossa senhora Galera, tá frenético Eu caí sem querer Ai Ai É do meu time Boa, 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 boa Tamo bem, tamo bem Tá todo mundo do meu time Calma aí Calma aí Eu vou tentar matar aquele cara ali Ai Ai, eu errei Acho que dá pra jogar mais um enderpeel Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ai, boa Nossa, galera Hoje eu tô matando, hein, cara Aqui a espadinha de diamante dele Boa Espero que não me chame de hack Igual no último vídeo, né A menininha A menininha VIP Legend, né Eu não sei se ela pode me banir Porque ela achou que eu sou hack Porque eu não sou hack, tá, galera Eu vou deixar bem claro isso aqui pra vocês Que eu não sou hack Tá E eu não gosto de mar Porque sempre quando eu venho pra fazer linha assim Eu sempre Eu consigo morrer Aqui Sim, eu consigo morrer aqui, cara É, mas agora Seguinte Opa Opa Me jogaram uma flecha Beleza É, cadê os cara Bom, meu time Opa O cara do nosso time vai matar um cara Um player aqui Eu acho, né Vou tentar acertar aquilo lá no fundo Acho que eu não vou acertar, mas tudo bem Ai, quase Nossa, esse cara tá full diamante Eu nem vou, nem vou pra cima dele Ele tá full diamond Full diamond é complicado Full diamond parece que não toma dano E se toma, toma muito pouco Vamos lá Ai, caraca Eu vou tentar ir lá de novo, velho Tô, 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 tô Ai, não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar Nossa senhora, galera Consegui matar Meu Deus Nossa, agora foi da hora Nossa, agora foi mita, hein Mitei agora, hein, galera Nossa, eu matei muito, velho Deixa eu comer mais uma massa aqui pra recuperar rápido Cara, tô morrendo de fome, mano Tô morrendo de sono Não sei como que eu tô conseguindo matar esses caras tudo Bom Ó, o outro lá tá com medo Porque ele tá fraco, né Agora a gente tá um pouquinho mais forte Fazer o seguinte É... não vai dar pra ficar full diamante Mas eu vou fazer uma calça Fazendo o quê, galera? Como que eu vou fazer uma calça de diamante assim, ó Pega aqui Boa Peguei Ó, sai, mano Você é louco, velho E agora? Como que a gente vai sair? Sem sorte que eu tenho um balde de água, velho Pô, mano O cara é louco, velho Sobe, 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 sobe Eu não consigo subir Aqui Beleza Beleza Põe aqui Sobe, 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 sobe Aqui, ó Meu, deixa aqui no lugar do arco, dane-se Esse cara... Ele tá com algum problema Não é possível Meu, sai daqui, velho Eu vou ter que fazer uma coisa com você Ah, cai, mano Desculpa, viu Não, não Foi de propósito, mas era Eu achei que ele ia cair Mas ele não caiu Opa Tem um cara tentando subir, hein Houve barulho de bloco Ah, não O cara não tinha Nossa Loucura Tá Eu poderia pegar aquele full diamante lá Mas eu não vou Porque eu tenho certeza Agora é certeza que eu vou morrer Porque é tudo isso que eu fiz Todos os caras que eu matei agora Foi na cagada Porque vocês sabem que eu não sou Eu não sou muito bom de PVP, né Mas agora eu tô melhorando Eu tô melhorando Tô melhorando E tamo indo, tamo indo Ó, agora a gente põe o bloco de diamante aqui A gente faz uma calça de diamante aqui Entendeu? Joga essa de iron Pro amigo Que o amigo não tem Ai, ai o arco Toma Errei Toma Errei de novo Toma Opa Acho que ele vai querer descer Ele vai querer subir, na verdade Tá, ele não me viu É, ele não me viu Será que ele vai querer subir, mano? Eu não sei Mas eu só sei que ele tá muito forte Ô, sai Sai, sai, sai Tá, eu acho que eu vou descer, velho Tem que arriscar, galera Tem que arriscar um pouco Aqui, ele não me viu Toma Ah, eu errei, mano Ah, eu errei, mano E vou dar um crafting table aqui Tudo bem Olha onde esse cara tá, velho Esse cara é louco, mano? Não, não, eu vou escrever Você é louco, mano Meu Deus, cara Ah, agora vai acabar o Sky Wars Ah, eu vou ter que buscar ele Não vai ter jeito Eu vou ter que buscar ele, velho Vamos lá Vamos subir uma torre aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Beleza, vai acabar minhas pedras Acabou minhas pedras Nossa Olha a altura Olha a altura Tá tão alto Que a flecha desce Pai do céu Esse moleque é louco, mano Peraí Vamos lá Vamos subir mais Vamos subir mais Meu Que moleque louco Ele vem jogar Skyward Torre E ele tá achando que é HG, mano Sem querer ofender HG, tá, galera Mas Aqui não é HG, cara Vamos lá Meu Deus do céu O cara tá muito alto, galera Tá muito alto Tá tão alto Que a flecha vai Vai Eu jogo a flecha pra cima Ela volta Ela desce De tão alto que o cara tá Olha isso Agora fez uma Uma proteção lá, velho Eu vou Vou fazer o seguinte Vou pegar Colocar mais bloco Tomara que ele não seja VIP VIP gold, né Ou VIP lápis Podem explodir a terra Aí eu vou morrer Mas se eu conseguir subir Um pouquinho Da altura que ele tá É Eu consigo jogar Enderpeel nele Nossa Ah, eu vou tentar Ah, Enderpeel não vai chegar Morri Morri É, não tem o balde de água Nossa Já pensou se eu caísse na 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 água, galera? Olha, a gente ganhou 125 créditos A gente matou bastante A gente imitou nessa partida Foi muito boa É, mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Por favor, deixa aquele like Se inscrevam no canal E o cara ganhou, né Fica jogando de torre Não sei pra que Mas tudo bem, galera É, vamos bater a meta aí Dos 4 likes E se inscrevam no canal Que isso ajuda bastante Ok, galera? É, então eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu E fui! Fui!